Na aula de ciência, quatro lombrigas são colocadas em quatro tubos de ensaios separadas. A primeira em álcool, a segunda em gordura de picanha, a terceira em cerveja e a quarta em água mineral. No dia seguinte, o professor mostra o resultado. A primeira lombriga em álcool, morta. A segunda na gordura de picanha, morta. A terceira na cerveja, mortinha da Silva. E a quarta em água mineral, era a única viva e saudável. O professor pergunta à classe, o que aprendemos com essa experiência? E Joãozinho prontamente responde, quem toma cachaça, come churrasco e bebe cerveja, não tem lombriga. O professor, europeu, morra. O professor, europeu, morra. dizer, acho matiz. Agora temos dois pontos. departments de tensed, 보�ou a respeito. Fre ISIL, jejum, civil, na expenditures. Obrigado.